Oi, incríveis! Sintomas de expansão, vamos falar sobre isso? Eu fiz uma pergunta no Instagram falando sobre os sintomas que eu tenho percebido e eu comecei a perceber que cada vez mais gente está sentindo isso e que tem muita gente que não sabe os motivos. Então, vamos falar sobre isso. Nós vamos começar com os sintomas, depois eu vou falar sobre os motivos e depois a gente vai falar sobre dicas de como lidar com isso, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre os sintomas. Aumento de peso e o aumento de peso que é diferente, é tipo um inchaço, um inchaço diferente. Você está percebendo que não é normal. E aí tem o sutiã que está incomodando de vários jeitos, tem gente que está optando por top, está mudando o número, principalmente aqui da largura. Um calor que vem de repente, eu tenho sentido muito isso, é um calor diferente. É tipo como se fosse uma energia emanando do coração, do chácara do coração. E é uma energia diferente. Aí parece que roda. Não sei, gente. É isso que eu tenho sentido. E outra foi lidar com a energia dos outros. Isso tem sido muito comum também. Aí eu perguntei para vocês o que mais vocês estão sentindo e tem umas outras coisas que tem tudo a ver também e que muitas de vocês falaram que estão se sentindo aliviadas de saber que tem motivo para isso e que não estão sozinhas nessa. Esses sintomas que têm acontecido, gente, são desde novembro do ano passado, quando aconteceu o primeiro portal, o 11 de novembro, que foi muito forte. A partir dali, a gente começou a sentir essas mudanças, essas transformações cada vez mais intensas. Os outros sintomas eu notei aqui que vocês enviaram para mim para o Instagram e eu vou ler um pouquinho daqui das minhas anotações, porque teve bastante coisa repetida. E muita gente querendo saber por que isso está acontecendo, então vamos falar sobre isso ainda. Falta de ar tem acontecido também, frequência, então... E tudo tem um motivo para isso e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas a falta de ar é um chamado para a gente focar na respiração, porque a gente tem que começar a trabalhar essa respiração para adaptar com as transformações. É muito importante esse chamado de focar na respiração, fazer exercícios de respiração, respirar profundamente, toda vez que você lembrar, tirar um tempo, três respirações profundas. O que você puder fazer que traz o seu foco para a respiração, muito importante e vai ajudar bastante. E a palpitação que também tem a ver com isso, tem a ver com o chacra do coração e tem a ver com a respiração e a palpitação. Muita gente está sentindo isso, tem gente que não sabe que essas coisas estão acontecendo e está indo para o médico para saber o que está acontecendo. Até um dos relatos teve isso, que ela foi para o médico e o médico falou não tem nada de errado. Então, é um sintoma. Mas claro que eu não vou falar para você tudo achar que é um sintoma e ir para o médico não pesquisar, não ver o que realmente pode estar acontecendo. Esse é um dos aspectos, é um dos motivos. E como está acontecendo com bastante gente, é importante a gente falar mais sobre isso. Bastante gente sem saber como lidar, como é que eu vou lidar com isso. Querendo saber também como trabalhar com amor próprio, que está acontecendo muito desse sentimento de... Não é dúvida, é de se sentir insegura com bastante coisa. Porque as coisas estão transformando tanto. Você está se sentindo diferente e aí acontece isso naturalmente. Sentindo mal com as pessoas, com a negatividade dos outros. Sentindo mal principalmente com pessoas que não estão percebendo, não estão despertando. Então, fica difícil a comunicação e aí fica difícil a compatibilidade de energia. Então, está aí muita gente tendo dificuldade de lidar com isso também. Muita gente falou assim, eu estou sentindo todos esses sintomas e mais alguns. Então, todos esses que são os extras, a maioria falou assim, eu estou sentindo esses todos e mais esse aqui. Uma pessoa se sentindo tão diferente que parece que está possuída. Eu estou me sentindo tão diferente. Não está entendendo o que está acontecendo. E uma pessoa falou que está focando muito na dieta, focando muito na alimentação. E mesmo assim, engordou 6 quilos. Quer dizer, tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Não consigo acordar cedo, não consigo malhar. Eu passei por uma fase dessa também, no começo do ano. Foi bastante difícil. Sentindo muito cansaço. Muita gente sentiu isso. Provavelmente está se identificando também com isso. Não me reconheço mais, também teve isso, que é o que eu falei antes. Muita gente com muita fome, uma fome que dá vontade de comer rápido. Bastante gente falou isso. Dois de garganta e coriza, tipo o efeito daquele que a gente falou no vídeo passado. Então, você está sentindo a dor de garganta, o efeito como se fosse um resfriado. Eu falei bastante sobre isso no vídeo, sobre upgrades espirituais. Agora a gente está passando por um outro tipo, outro nível. E aí os sintomas são um pouquinho diferentes, mas cada um está indo no seu ritmo. Então, não tem uma competição. Quem está sentindo mais coisa, quem está sentindo menos coisa. Quem já passou por isso, quem não passou por isso. Tudo está indo no ritmo perfeito para cada pessoa. Está acontecendo com você o que faz sentido para você nesse momento. Cada vez que você vai dando mais, que você vai colocando mais intenção de permitir mais. Cada vez que você marca uma consulta com uma pessoa para te ajudar com algum aspecto espiritual seu. Ou fazer hipnose quântica, por exemplo. Ou fazer qualquer terapia holística, ou qualquer curso holístico. Ou qualquer coisa que tenha a ver com a sua espiritualidade. Ou com saber mais, com acordar para mais. Você coloca essa atenção, você dá esse passo. Aí você consegue receber mais. Porque você já fez a sua parte de abrir mais para isso. Dificuldade de focar, um sentimento de vazio. Tipo, as coisas fazendo menos sentido de vez em quando. Isso é muito comum também. Porque estamos transformando muito. Então tem muita coisa que antes fazia sentido para você. E agora está fazendo menos sentido. Então passando por uma limpeza profunda de tudo. Limpeza de hábitos. Limpeza de pensamentos, de emoções. Tonta, enjoada também tem acontecido. Sentimento estranho de como se eu não fosse desse mundo. Porque você não é desse mundo, você é de vários mundos. Então é difícil de manter o foco, né? Tem bastante gente sentindo isso. Então percebe como que os sintomas estão sendo mais ou menos os mesmos. E que são coisas que você não está acostumado. São coisas diferentes, assim, de um nível diferente. Até porque a gente tem falado sobre isso, né? Desde novembro. De cada portal, cada vez que acontece uma mudança, uma lua cheia, um eclipse. A gente está recebendo mais. E aí vem aquela onda e a gente sente tudo isso, todos os sintomas. Que a gente vai percebendo essas diferenças. A gente vai percebendo que tem alguma coisa acontecendo. Está todo mundo sentindo isso, né? Todo mundo não. As pessoas que estão... Se você está sentindo isso, é porque você está sendo chamada. Como eu falei várias vezes. Isso é um chamado para a gente mudar a nossa vibração. As pessoas que estão sentindo isso. Que estão despertando. Que estão acordando para isso. Sentindo que são mais... Percebendo mais quem são vocês que estão aqui assistindo esse vídeo. Que estão pesquisando, que estão lendo. É porque nós estamos recebendo um chamado de a gente trabalhar na nossa vibração. Começar a perceber que estamos transformando. Começar a abrir para mais informação. Porque adaptando a nossa energia, a gente ajuda na transformação de quem não está percebendo o chamado. De quem não está nem ciente de que tem essa transformação toda acontecendo. Então, nós estamos ajudando com a vibração da Terra, né? De Gaia. Que está passando por uma transformação super intensa. E fazendo toda essa limpeza super intensa. Transformando tudo. E nós estamos sentindo isso. E para isso, para ajudar nessa energia toda. Nessa transformação toda. Nós estamos adaptando a nossa vibração. E isso é muito importante. Então, quanto mais de nós estivermos adaptando isso. Estivermos fazendo o nosso trabalho, né? O nosso trabalho de luz. Nós estamos contribuindo com essa transformação. E transformando junto. E ajudando tudo a nossa volta. Então, vamos falar sobre os motivos. Além disso, né? Que está acontecendo toda essa transformação. Vamos falar mais detalhes sobre isso. Por exemplo, de você estar sentindo o corpo expandir de um jeito diferente. Não é só o ganho de peso normal que você já está acostumada. Que de vez em quando você ganha peso e consegue eliminar. Fazendo as coisas que você está acostumada. Que você sabe que você faz. E que você consegue eliminar. Consegue se sentir melhor. Mas agora, como que é diferente? É porque você está expandindo e abrindo espaço desde novembro. E talvez até antes. Depende de... Estou falando desde novembro. Porque para mim, desde novembro foi mais intenso. Isso e como eu tenho conversado bastante com vocês. Eu tenho percebido que bastante gente sentiu. Que desde novembro, isso foi ficando mais intenso mesmo. E essa expansão do corpo. Abrindo espaço para mais luz. Por que mais luz? E isso foi interessante. Como que acontecem essas coincidentes, né? Que no avião eu escolhi para ler um livro. Que fala muito disso. Que a informação, a consciência. Como que esse despertar tem a ver com a luz. Com você receber mais luz. Porque a informação está na luz. E esse livro explica bastante. Eu vou colocar o link aqui. Eu acho que é o Mensageiros do Amanhecer. É o nome do livro. E eu achei muito legal que tem em português também. Vale a pena dar uma lida. Porque fala sobre isso. Sobre saber a gente receber mais luz. Receber essa consciência. E como que o nosso DNA está sendo transformado de volta. Para o que era para ser. Que acabou não sendo. Eu acho que há 300 mil anos atrás. Eu acho que isso foi que era para ser bastante diferente. E que foi transformado para o jeito que era até há pouco tempo. E cada vez mais estamos transformando isso mais. Porque a intenção era de controlar. De a gente não perceber que somos muito mais poderosos do que achamos que somos. Para a gente aceitar essa limitação. Essa ilusão de limitação. E agora estamos transformando. Estamos acordando. Despertando para isso. E recebendo essa ajuda. Essa transformação de DNA de volta. Então por isso que a gente está cada vez mais dando essas adaptações. Agora uma coisa que é importante. Que eu vou falar logo antes que eu esqueça. Que é o seguinte. Não fique esperando sentir sintomas. Nem todo mundo precisa sentir esses sintomas. Esses sintomas são uma confirmação. Que muitos de nós escolhemos sentir. Para ter essa consciência da transformação. Isso é muito importante. Você não precisa ficar achando que cadê a minha gripe? Cadê o meu sentimento de desconforto que eu não estou sentindo? Então não está acontecendo nada comigo? Então eu não estou transformando? Então eu não estou despertando? Não é isso. É porque muitos de nós escolhemos receber esses sintomas. Como eu falei. Para ter essa confirmação de que está realmente acontecendo. De que estamos realmente transformando. Não precisa. Então você pode também começar a usar isso como uma afirmação. E eu tenho brincado com isso. Não tem sido muito fácil. Não vou falar muito sobre como que não tem sido fácil. Porque a gente quer que seja fácil. Vamos transformar isso de... Não preciso sentir esses sintomas. Eu estou aceitando a minha transformação. Que seja do jeito mais fluindo possível. E ao mesmo tempo que... Tudo bem também se eu estou sentindo sintomas. Tudo bem também se é uma parte minha. Preferiu receber esse desconforto. Até porque assim podemos nos ajudar mais. Porque tem bastante gente que escolheu isso também. E faz parte. E está tudo bem. E vamos aceitando isso. E vamos transformando juntas. Juntos também. Porque teve também um homem que falou. Eu estou sentindo isso tudo também. E eu sou homem. E claro que tem bastante homem sentindo isso também. Porque eu tenho conversado mais com mulheres. E tenho recebido relatos mais de mulheres. E eu imagino que para o homem. Ele tenha sintomas diferentes. Não sei. Uma coisa também que falaram bastante sobre acordar de madrugada. Tem bastante gente acordando de madrugada. Eu tenho acordado também por volta das três. Com muita frequência. E eu aprendi em um desses estudos. Que tem tudo a ver com esse acordar de madrugada. Para aproveitar que você está naquele estado. Que tem um nome. Que se eu não lembrar. Eu vou colocar aqui escrito. Que é quando você está entre dormir e acordar. Que é muito. Você está em um estado de conexão mais profunda. E aí muitas vezes. A gente. Os nossos guias. As nossas outras partes. Escolhem esse momento. Para fazer contato. Para enviar alguma mensagem. Para trabalhar no seu corpo. Para adaptar o DNA. Para fazer todo esse trabalho com a gente. E às vezes a gente acaba acordando. E percebendo que tem alguma coisa acontecendo. Porque a gente escolhe também como um sintoma. De perceber que está acontecendo essa transformação. Esse lance da energia do outro. Porque está acontecendo mesmo uma incompatibilidade. De você perceber que a vibração. A energia. Eu tenho percebido bastante isso também. Que eu consigo sentir mais. Com mais clareza. A energia do outro. Não que eu esteja procurando fazer isso. Mas que de vez em quando eu percebo. Que alguma coisa afeta a minha energia. Ou que eu consigo ajudar de um jeito mais óbvio. A equilibrar a energia do espaço que eu estou. Então a gente está percebendo mais isso. É por isso que muitas vezes. Principalmente gente que tem que trabalhar com bastante gente. Que tem que trabalhar com clientes entrando e saindo de um lugar. Ou então tem que falar no telefone bastante. Com outras pessoas aleatórias. E você acaba sentindo isso com mais intensidade. Como que está difícil de lidar com a energia. A vibração. A diferença entre vibração e energia. Eu imagino que você diz. Essa é a minha teoria sobre isso. Baseado nas coisas que eu tenho estudado também. E o que eu estou compartilhando aqui. E é tudo isso sobre o que eu tenho estudado. E o que eu tenho sentido. E eu recomendo de usar o seu discernimento. E fazer o seu próprio estudo. E começar a perceber o que faz sentido para você. E eu acho que é muito importante. A gente continuar esse lance de compartilhar. De falar o que está acontecendo. E a gente ir se ajudando. Durante essa coisa que ninguém está. A gente não conhece. É uma novidade. É uma transformação bastante intensa. Bastante diferente. E bastante revolucionária no momento. Então tem acontecido esse lance de acordar cansada também. De sentir muito cansaço. Porque a gente está fazendo. Quer dizer. É a minha intuição. E a minha baseada no que eu falei. De que estamos recebendo bastante trabalho. Bastante transformação durante o sonho. Estamos fazendo trabalhos espirituais. Ajudando a energia. Ajudando essa transformação também. Durante o sonho. Estamos aprendendo. Estamos ensinando. Como eu falei no outro vídeo. E por isso que muitas vezes a gente acorda cansado. Então abate aquele cansaço. Durante o dia. E fica difícil de malhar. Aí o lance da alimentação também. Por que a gente está sentindo esse desconforto no corpo também. É um chamado. Como eu falei. Do coração. Das palpitações. É o chamado para a gente focar na respiração. O lance do corpo. Além de. Estamos expandindo. Aceitando mais luz. E transformando o nosso corpo. Também tem o lance de. O chamado para transformar a alimentação. O que a gente está comendo. Se é natural. Se faz bem. Então de transformar isso. E essa parte que entra em conflito com a outra. Porque está acontecendo tanta transformação no corpo. O corpo está sentindo tão diferente. Que você acaba querendo comer mais. Para poder sentir o corpo do jeito que era. Então você sem perceber. Você acaba querendo comer mais. Comer coisas mais pesadas até. Que não fariam tão bem. Porque você quer sentir essa. Essa. Estar no corpo. Acontece muito isso. Ver se isso. Faz sentido para você. Então começa a prestar atenção. Mas o. O chamado todo. É de você começar a ficar mais consciente. Do que está acontecendo. E começar a agir sobre isso. Agir prestando atenção na respiração. Prestando atenção na sua saúde. No seu corpo. Mudando a respiração. Percebendo como que você está interagindo com a energia. Da natureza. Das outras pessoas. Estão começando a trazer mais. Foco. Mais consciência. Estar mais presente. E. Sabendo que esse. Você está recebendo o seu chamado. Não é à toa. Porque nós somos. Os trabalhadores de luz. Estamos precisando disso. Estamos. Por isso que tem bastante gente. Recebendo esse chamado. Porque agora é o momento. Que a gente estava esperando. É o momento da. Da revolução espiritual. E tá. A gente está no meio disso. E por isso que a gente está sentindo isso. Com tanta intensidade. É o que eu sinto. As dicas são essas. De focar na alimentação. Focar. Começar a perceber. Começar a respeitar os seus sentimentos. Começar a respeitar as suas emoções. Uma coisa sobre emoções também. Que eu lembrei agora. Que umas pessoas falaram também. Estou sentindo saudade do ex. Estou sentindo mágoas antigas. Isso faz parte da limpeza. Então você está sentindo. Até saudade de momentos que foram bons. Você não está entendendo nada. Eu estou super bem. Mas eu estou sentindo saudade de uma coisa que eu já não tenho mais. Então são trabalhos. Percebe essas energias que estão vindo. Para você olhar. Para você dar atenção. E trabalhar isso. Mas também não precisa ficar dando atenção assim. O que é isso? O que é isso? Sabe? Olha, respeita. Porque a gente já falou bastante sobre isso. Que os sentimentos são os nossos guias. Estão aí para orientar. Para ajudar. Então se sente alguma coisa. Percebe isso. Analisa isso do melhor jeito possível. De tipo. Como que isso ainda está aqui em mim. Se é uma coisa do passado. Eu achei que eu já tivesse resolvido. Eu já achei que eu já tivesse eliminado. Mas se está aparecendo agora de novo. É porque ainda tem os resíduos. Então trabalhe esses resíduos. Percebe que parte que você ainda não perdoou. Se você está carregando alguma mágoa. Porque isso tudo a gente está sendo chamado para desfazer. Então desfaça do melhor jeito possível. Desfazer não é ignorar. Não é você falar assim. Ah, não é para eu estar sentindo isso. Não é para eu estar sentindo isso. É você estar simplesmente dando mais poder ainda para isso. Deixando aquilo te limitar e te controlar. Então se você sente alguma coisa que você acha que não era para você estar sentindo isso. Percebe assim. Ah, por que eu estou trazendo isso à tona? E o que é que ainda tem aqui? O que é que ainda falta eu perdoar? Ainda falta eu eliminar? Então faz esses trabalhos de... Chamam de trabalho de sombra. Mas tem que achar esse equilíbrio também do trabalho de sombra. Perceber fazer o suficiente para você se sentir que trabalhou e desfaz. Não precisa ficar catucando, cutucando, observando mais do que o necessário. Foca na solução. Para onde está o seu foco? Porque esse lance também que eu percebi bastante em mim também. Que eu estou percebendo essa expansão do corpo faz um tempo. E o que acontece? Você se sente desconfortável e aí você começa a dar muito foco para o desconforto. O que acontece? Isso aumenta cada vez mais o desconforto. Então se você mudar o foco e perceber, ah, eu estou expandindo. Aí o meu corpo está transformando. E começar a perceber isso como uma coisa boa. E começar a perceber os seus pensamentos. Seus pensamentos sobre isso estão sobre desconforto. Sobre o que não está bom. Sobre o que poderia estar diferente. Sobre o que você não está conseguindo mudar essa situação do jeito que normalmente você conseguiria. Então começa a perceber o que... Porque os nossos pensamentos estão cada vez mais... Muita gente deve ter percebido isso. Que eu também tenho recebido relatos sobre isso. De como você está manifestando com mais força. Com mais rapidez. E aí muitas vezes a gente está manifestando a coisa que a gente não queria estar manifestando também. Porque é o pensamento que predomina, né? Para onde vai o foco. É o que você está atraindo. Para onde vai o seu pensamento. O que você tem pensado sobre esses desconfortos. Percebe que você está manifestando com muita mais rapidez. E usa isso. Faz o diário. Faz os exercícios da letração. E para o bem. Para o seu bem, né? Para você se sentir melhor, cada vez melhor. Para você aceitar essa expansão. E para você criar as coisas que você prefere. Vamos falar mais sobre isso também. Vai ter mais rituais da letração. Mas tem bastante aqui também. Use o seu diário. Tem os cursos também. Dá uma olhada nessas coisas. Muda a alimentação. Medita. Meditar é muito importante. Medita do seu jeito. Do jeito que funciona para você, né? De repente, fazer uma caminhada já conta para você como meditação. Mas se você conseguir. Se você achar que te faz bem. Sentar mesmo e meditar. Usar mantra. Fazer do melhor jeito possível para você. Faz isso. Que vai te trazer muitos benefícios. Vai ajudar bastante nesse momento. Exercícios. Você sabe por que exercício é importante. Então nesse momento também é muito importante. Ar livre. O sol. A lua. Pegar. Tá? Pegar a luz do sol. Pegar a luz da lua. Muito importante porque isso ajuda a gente a fazer essa integração com o corpo. Essa integração do que a gente está recebendo e com o nosso corpo. Fazer mais perguntas, né? Porque você tem acesso a mais orientação. Você tem acesso a essa parte de você que sabe o que está acontecendo. Então começa a fazer mais perguntas. Começa a usar os sonhos para receber as respostas. Como a gente falou no vídeo dos sonhos. Começa a fazer perguntas no diário. No caderno de manifestação. Começa a abrir esse diálogo com você. E você? Afirmação para hoje. O que você acha que seria uma afirmação super incrível? Coloque aqui os seus relatos. O que você está sentindo. Dicas. Coisas que têm funcionado para você. Vamos abrir mais esse lance de compartilhar. Como que é importante agora. E principalmente entre as pessoas que estão sendo chamadas para esse trabalho de luz. Compartilha, tá? A minha afirmação para hoje é Eu sou incrível. Porque isso tudo é muito incrível. Vamos aceitar e vamos comemorar essa fase tão incrível que a gente está vivendo, né? E até o próximo. Tchau.